MÚSICA 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 Quando o rei tava escuridão, a infelicção do infinito caiu. A inspiração, a grisão do meu nome, eu me deixei de glória. Ele queria a vida, eu queria a paz, eu encontrei a paz. Recanto e felicidade, a natureza é a força do pai. Ele gritou, voou de beleza, agora se casada, foi em constelações. Ele gritou, voou de beleza, agora se casada, foi em constelações. A saudade, a saudade, que será que se vai se levantar e vai se levantar. Ah, quem sabe, o dia que vem, vem a lua, as ruas, 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 as ruas. A saudade, que será que se levantar e vai se levantar. Para a luz e a luz e a luz das águas As águas cristalinas E a luz e o olhar A dorada da doceia O rapaz do mundo vai se mudar Vai reclamar O perfume do chão E a dor vem a dizer A circunção da sua nação Mas de uma louca não conhece A dor vai no mal O nome da razão A dor que só virá em casa Inverso, seu peço! Inverso, seu peço! A dor vem de bem Na liberação cedo É a dor doceia O sossego Hoje o povo canta A maderinha faz a gente feliz Pega pela dor A maderinha mandia Nossa pereira com cada dia O sossego Hoje o povo canta E aí Amém. 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 A lume da mulher traí do dia a polícia É a luz contra o lar O dia vai sugerir, quem vai na imprecia É a luz de novinha A luz da parte, a luz da parte Vem na máximaveer, quem vai na imprecia Te vai adivisão A queima razão O dia vai sugerir, quem vai sugerir A luz da mulher traí do dia a polícia É a luz do sol solá Se o nosso rei Tem uma vez de tirar A luz é lúmina As águas que estão lindas Milagros é tudo o olhar A luz é linda do céu Quando faz amor A luz é linda A luz é linda Com o perfume da luz A luz é linda do céu A luz é linda do céu Onde faz amor Do céu Que o meu pensamento é grande As cruzadas do mar Onde o meu amor afastar A luz é linda do céu Onde o seu dedo Onde o seu dedo Onde o seu dedo É a esperança Onde o seu dedo Onde o povo é linda A bateria vai ter É a encantadora, a progrêmia da partilha, a soberana com cada dia. A gente me pôs no tempo, onde o povo venda, já só tem que eu passar. É a encantadora, a progrêmia da partilha, a soberana com cada dia. A gente me pôs no tempo, onde o povo venda, já só tem que eu passar. E aí 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 E aí